Combina com paixão, molho com macarrão Mas pra ficar do jeito que eu adoro O segredo está no molho com mamadouro Cachorro quente com mostarda, hambúrguer com ketchup Combina com certeza Pastel combina com molho de pimenta e sorvete Combina com cereja Vamos combinar assim Cepera e você, uma combinação perfeita Vamos combinar assim Vamos combinar assim